J.S. Dando a boladão, baby Javada, como é que tem coragem de falar na minha cara Tu só faz comigo o que tu fez lá em casa Trabalho pelo que você se faz Paga, 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 paga Ela é uma diaba Hoje eu só quero te ver feliz, Felipe é lada Não me importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Tô trem na levada Sinto o teu perfume quando eu tô na estrada Quando eu não resisto a tua cara me safada Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada Tô safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Tu só faz comigo o que tu fez lá em casa Tô fazendo merda de pizza Se você comenta E faça, rip ultra, baga, paga, paga, paga Fuma, fala, fuma, paga, 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 paga É uma diaba, cê me liga toda hora até de madrugada Manda foto, manda vídeo, me deixa estigada Saiu da minha cama e pronto, logo na sua casa Uh, cê tá ligado, que eu sento, 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 seu safado Eu me olho a luz com essa cara de safado É minha brisa que te deixa todo alombrado Uh, safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando que você se sabe Ela é uma diaba 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 Uma diaba